Salve, salve, galera! Dica de número 11 do nosso projeto Sem Dicas, Sem Minutos. A dica diz o seguinte, no ponto de altura máxima de um lançamento oblíquo, a velocidade não é nula. Coloquei essa dica, por quê? Porque vários alunos associam essa palavra altura máxima à velocidade nula. Isso é verdade, se o movimento for vertical. No lançamento vertical, na altura máxima, a velocidade é nula. Mas no lançamento oblíquo, a gente tem duas velocidades. Uma vertical, que é a VY, que pode olhar aqui na figura, ela está nula. Mas temos também uma velocidade VX, que é responsável pelo deslocamento horizontal. Até porque no eixo horizontal a gente tem um movimento uniforme. E no eixo vertical a gente tem um movimento uniforme variável. Então, na altura máxima, a velocidade não é nula. Nem tão pouco a energia cinética, caso ele venha a perguntar, tá bom? Aquele abraço, até a próxima. Tchau, tchau.